Bom dia! Eu tenho visto por aí uma colocação dizendo que nesse momento, realçar o lado positivo do que a gente está vivendo, nesse momento que seria bom para a reflexão, para a gente poder parar, seria um discurso elitista, porque para os mais pobres a realidade vai ser muito mais cruel, esse momento vai ser uma calamidade, um momento de grande dificuldade. O que me incomoda nesse discurso, nessa afirmação, que é verdade, que é uma realidade, é que ela vem carregada de preconceitos, é um preconceito invertido, que estimula essa luta de classes, da gente entre ricos e pobres, de elite, isso tem um ranço muito forte de preconceito, que você demoniza os mais ricos e vitimiza os mais pobres, isso não é bom nem para um, nem para outro. E o que acontece é o seguinte, a alma não tem cor, a alma não tem classe social, então os valores espirituais, eu acho que eles nunca foram tão relevantes em falar sobre isso, é o contrário. Esse realmente é um momento muito rico da gente levantar essas questões, seja independente de classe social, porque para os mais próprios também é o momento de você se apoiar na espiritualidade, e eu acho que até eles levam vantagem em relação a isso, porque a própria condição que eles vivem faz eles estarem mais assentados e mais aferrados às suas crenças espirituais, então eles têm mais conforto nesse momento. Então independente de falar para rico ou falar para pobre, eu acho que é uma hora de a gente falar para todo mundo, até porque o crescimento espiritual precede a justiça social. Então se a gente está falando coisas aqui que vão ajudar a classe média, a classe rica, quem é mais pobre, isso depende, eu acho que é uma coisa que a gente tem que começar a perder um pouco esse ranço de diferenciar as pessoas. Tudo que diferencia as pessoas é negativo, todo preconceito, seja ele preconceito comum ou um preconceito invertido, o preconceito do preto contra o branco, do pobre contra o rico, seja de qual lado ele venha, esse preconceito é ruim, e a gente não pode estimular isso. Então eu acho o seguinte, vou dar um exemplo para você, o meu pai, por exemplo, de forma discreta, nas últimas décadas ele ajudou milhões de pessoas em relação ao autoconhecimento, à saúde corporal, o livro dele, escrevendo um livro, ele atingiu milhões de pessoas, porque o livro dele já vendeu mais de 700 mil cópias, mil exemplares, mil exemplares, e então assim, basicamente dizem que quando um livro atinge, ele é emprestado, atinge mais pessoas, e ele há décadas ele vem fazendo palestras por todo o Brasil, ele é um dos principais palestrantes do Brasil há já algumas décadas, então ele é uma pessoa que tem levado a sua mensagem para muitas pessoas, de forma discreta, ele nunca fala sobre isso, o livro, por exemplo, só vendeu no boca a boca, ele nunca fez nada, não fez um movimento de divulgação do livro, de que seja propaganda, marketing, nunca gastou um centavo para promover o livro, porque o livro ele foi andando por si mesmo. Então, estou dando esse exemplo do meu pai para dizer que cada um colabora da forma que é possível, Então, eu colaboro da forma que me vem, como uma maneira de estar falando com vocês, de estar trazendo um pouquinho da minha reflexão, da maneira como eu penso, e eu acho que é isso que é importante, a gente poder cada um atuar, às vezes não de forma direta, mas eu acho que às vezes um livro é uma arma até mais potente do que uma ajuda direta, porque você atinge as pessoas de outras formas, então acho que assim, às vezes a gente tem que repensar essas questões que são colocadas, de que a gente tem também que necessariamente atuar no mundo apenas de uma maneira direta, essa que é a questão que eu quero dizer, às vezes você com uma caneta e você sendo fiel à sua identidade, você atinge muita gente e isso já é válido, independente da classe social que ela está, então não são só as ações sociais diretas que colaboram para o mundo, isso que eu quero, resumindo, é isso que eu quero dizer. Então é isso, vamos cada um, nesse momento, continuar ajudando da forma que é possível, isso que é importante, acho que é esse convite que a gente recebe agora, de realmente poder colaborar, é o momento agora de cada um ajudar o outro, nessa hora ninguém pode largar a mão de ninguém, mesmo que a gente tenha que lavar a mão depois, tá bom? Um beijo, até mais!